Aí, em 2009, voltei com o currículo na mão, né? Porque você fica fora três anos, tudo mudou, tá sem inglês e, né, tenho MBA e experiência e voltei nessa história do currículo. Voltei nas rádios, fui entregar o currículo e ainda não tava em crise, né, tá hoje. Quer dizer, Brasil sempre tá em alguma crise, mas não tava tão assim. E um amigo, que é o Mário Bastos, que hoje é o secretário da Educação, aqui em Sorocaba, tinha montado uma rádio web, que aí que tava o mundo da internet já começando em 2009, que era tudo muito novo, parece que não, mas é que é tudo muito rápido. Então, eu fui nessa rádio, ele me convidou, já me conhecia, ele tava no sindicato, ele me conhecia da assessoria de lá. Fui tocar a rádio web com ele, a rádio virou uma TV, é a Rede Amigos da Cultura. A TV, na verdade, é uma ONG, que já existe desde 2000, tem 18 anos. Entrei na diretoria, desde 2015 sou presidente dessa ONG, porque ele se afastou. E aí, RAC Produções é a Rede Amigos da Cultura, porque ficou mais comercial. A gente trabalha com vídeos, o principal produto, vídeos para internet, que todo mundo precisa hoje, mas vídeos profissionais. Eu me identifiquei com o trabalho desenvolvido pela associação, nos auxiliam, tem muitas vantagens, mesmo pelo associado, pelo valor. Dá pra aproveitar muita coisa e vira negócio. Eu já virei negócio com a Carol, eu já fiz negócio com a Rose, do Jornal Toalha, eu já fiz negócio, dinheiro, trabalho, vídeo. Elas já me apresentaram muitos clientes. A Cris da Feira, do Bazar da Cris, a Filmeiras. Então, venham, participem e vamos fazer negócio. Tá bom? Obrigada.